No vídeo de hoje eu serei encontrado pela família Power Ranger e eu me tornarei um Power Ranger junto com eles Mas eu terei que enfrentar os Rangers vilões para poder me tornar um definitivo Power Ranger E aí, você acha que eu vou conseguir derrotar os Rangers vilões? Então já assiste o vídeo e vem comigo Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai que cê tá atrás de mim, ai que cê tá atrás de mim, ai que cê tá atrás de mim Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Calma aí, calma aí Ah, deu certo, você tá bem? Eu acho que eu tô, eu tô, eu tô bem Tá bem mesmo contigo, meu guri Você, 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 você é o Batman Que que é o Batman? Eu sou um Power Ranger, o Ranger é vermelho Ah, Power Ranger, entendi Ah, muito obrigado por me ajudarem, viu? Aquele touro tava correndo atrás da minha pizza da camisa a manhã inteira Ah, entendi, entendi E uma coisa, você tá aqui sozinho, aqui na vizinhança, como é que é? É, eu tava meio sozinho, sabe? Ah, tadinho dele, né? É porque eu já perdi meus pais há muito tempo, sabe? Ah, coitado dele Aí eu não consigo O que que você acha da gente fazer aquilo, como ele? Ideia É uma ótima ideia, não é? É, vamos fazer Fazer o que comigo? Fazer o que comigo? Não, 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 você não vai pegar minha vida não Não vai pegar minha vida não Relaxa Calma, calma, ó, amigo, amigo É, 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 é só que a gente viu que você tá aí sozinho, que não sei o que a gente pensou, por que não adotar você? adotar? é, é isso aí você não iria gostar de ser um Power Ranger? caraca, eu ia gostar muito meu Deus do céu, eu ia ter um pai quer dizer, eu ia ter um pai, eu ia ter uma mamãe assim, eu sou o pai eu sou a mamãe ah, tá, entendi mas eu aceito, e aí agora eu sou um Power Ranger, agora eu posso sair dando um bico e todo mundo? calma aí, calma aí respira, antes você precisa passar por uns treinamentos, né? treinamento? treinamento pra ser Power Ranger? da onde que isso existe? ué, se você não não for habilitoso bastante, você não vai conseguir ser um Power Ranger é, então tá bom, eu sei fazer pizza, serve? é, é, é uma das qualidades eu gosto é, é legal e aí, qual que é o próximo? quer que eu pegue uma flor? peguei, vou pegar peguei flor não, 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 não é isso obrigada bom, o primeiro teste você vai ter que fazer um teste de pontaria pra saber se você é bom mesmo teste de pontaria? mas, mas eu, eu, eu tenho eu tenho cara de quem é arqueiro? ah, ué, você precisa passar pelos testes senão, você não vai ser um Power Ranger não é mesmo? é, é, tá, tá, tá bom eu aceito então, eu aceito então e aí, cadê, cadê meu, minha pedrinha pra jogar ali? aqui olha, não vou com pedra mas toma muito cuidado, tá bom? toma cuidado com isso aí, Cori não, tá bom e cadê flecha? ah, tá, pra atirar ah, tá bom é só fazer assim não, 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 não não, 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 não não, 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 não foi mal foi mal, pai foi mal foi mal é pra lá não pra gente aqui, ó aqui, ali uou, topou caramba topou vai, vai, vai quero ver os próximos é, no mesmo lugar mas tudo bem É pra ir a outro lugar? Pode ser ali, né? Nossa, isso aqui você foi bem péssimo Como é que é? Eu tenho arco e flecha Calma aí, filho Agora tá na hora do teste de força Teste de força? Mas isso daqui não é um teste de força que eu tô atirando flecha? Não, não, não Isso é de pontaria Tá bom, então me passe o teste de força Vem aqui Primeiro você vai ter que ter uma espada Toma aí, toma cuidado com essa espada Tá, tá bom, tá bom, papai Eu vou cuidar da espada O que eu preciso fazer? Eu preciso inventar algum porco espinho? Alguma coisa assim? Digamos que não é bem um porco espinho Mas é algo parecido Algo parecido? Ah, tá, então vai ficar tudo bem, né? Se for algo parecido com um porco espinho Vai, pode colocar Tá, você tá pronto mesmo? Tô, tô ótimo Se é algo parecido com um porco espinho Então eu vou colocar ele aqui Eu acho que isso não é muito parecido com um porco espinho, não Eu acho que... Bom, é quase um porco espinho Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai lá, filhão! Meu Deus! Ai, 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 pera Vai, vai, vai Tem como você me dar Deixa eu... Eu vou conseguir, eu vou conseguir Tá, mas eu vou te ajudar, filho Vou dar uma coisa também Ai, tá bom, tá bom Obrigado, obrigado Eu acho que você consegue Eu vou conseguir Eu vou conseguir, eu sei Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá bom, eu vou derrotar esse bicho Você usando seus poderes assim em cima de mim? Ai, não, né? Ai, desculpa! Deve estar quase, eu acho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, até quase, até quase Esse bicho não é muito feio Ai! Meu Deus! Que foi, hein? Deu certo! Caraca! Eu tenho poder Eu já sou o Power Ranger Eu já sou o Power Ranger aqui Oh, calma aí, calma aí Calma com isso aí Isso aí não é legal não, hein? Ah, pode pegar aí então Vamos para o último teste Que... Que... Tá na hora de ver se você vai ser mesmo Um Power Ranger Tá bom, pode ser Qual que é o próximo teste? Bom, o próximo teste é para ver se... Bom, digamos que... Se você dirige bem Sabe... Dirige bem? Piloto de fuga? Eu? É... Pera, ele é uma criança Tá, mas eu dir... Eu sei dirigir, eu sei dirigir Eu sei dirigir, relaxa Eu sei dirigir Eu sei dirigir Ai, meu Deus! Ai, ai! Cuidado com isso! Pera aí, pera aí Pera aí, da ré Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma E vem para atacar Calma aí, meu filho E aí, vem aqui E isso tá... Pera aí que tá derrapando Sai daqui, tem carro Tá bom, eu saí, saí, pai Fica, fica Isso! Sai Vem para cá, vem para cá Viu como eu sou bom dirigindo? É ótimo, ótimo, ótimo E aí, e agora? E agora? E agora? Eu posso ir para o Ranger? É, assim Pode, mas É Assim, tem outras pessoas Que podem dirigir Mas tá ok, tá ok Tá bom, vocês são adultos E aí? Como é que eu posso Virar um Power Ranger? Vem cá, agora tá na hora De você conhecer A sua nova casa, não é mesmo? Não, mas eu acho que é melhor Me transformar em Power Ranger primeiro Que eu posso ser mais legal Ah, é verdade, é verdade Gente, esqueceu disso? Tem que me transformar em Power Ranger Para ser Power Ranger É, mas calma aí, calma aí Olha aqui a nossa casa Tá aqui a garagem É o carro, quer que eu pilote de novo? Não, 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 não Não, não Não precisa vir para cá por enquanto Ó, guitarra legal Tem um bichinho aqui Vocês tem um cachorro? É, nosso cachorro É, nosso mascote Ah, entendi Tá bom Ele é meio antissocial, mas tudo bem O que que é? Uh, tem um coisinho de gás aqui O que que é isso? Você treina? Você é isso? É, é claro que a gente treina, né? A gente é Power Ranger A gente tem que treinar Ah, entendi E, ó, aqui tem um PC gamer Você joga Minecraft, pai? É, é, de vez em quando eu jogo Mas eu não gosto de falar muito Porque é meio que compromete o meu trampo, né? É, pois é Mas, pai, me diz Como é que eu viro Power Ranger? Bom, você precisa pegar a sua A sua força interior Para saber se você vai me... Você não precisa bater em mim alguma coisa assim? Bom, a gente precisa, mas... É Assim, você tem que ser digno, né? Mas eu não quero que vocês me batam, não, hein? Eu não quero que vocês me batam, não, hein? Não, não, não Eu não quero que vocês me batam, não, não, não Relaxa, relaxa Relaxa Tá bom Vai ser só uma coisa... Uma coisa tranquila Só seja natural Tá, tá bom Tá bom Vou ficar natural Vou ficar natural Tô parado Um, dois, três e... Já Ai, ai, ai Pronto Eu virei o Power Ranger no amarelo Olha, olha pra mim Olha pra mim Eu sou o Power Ranger no amarelo Eu sou o Power Ranger no amarelo É, gostou? Eu gostei Eu gostei Pera aí Eu tô sentindo uma coisa aqui, ó O que que é isso? O que que é isso? Nossa Você já desenvolveu seus poderes? Nossa Isso daqui são... São poderes isso daqui? É, exatamente São seus poderes, filho Caramba Isso é legal, viu? Oh, agora eu tenho super poderes Mas... Mas, pai O que? Power Ranger não tem missão? Tem, mas... Ué, não tá na hora de falar isso, né? Porque eu tava esperando você se transformar num Ranger primeiro É, mas agora já tá na hora, eu acho, né? Bom, vem cá, vem cá Vamos... Tá, tá bom, tá bom Mas o que que tem? Deixa eu ver se não tem ninguém por aqui A gente tá literalmente... Tem uma base secreta na janela, é sério? Uma base secreta onde? O que? Essa daqui não é uma base secreta de Power Ranger? É, é a nossa base Mas... Tá bom Olha, o que acontece é que a gente tá com um baita de um problema E agora que você virou um Ranger A gente meio que precisa da sua ajuda Pode ser, o ajuda resolveu, o ajuda É, só que é uma missão ultra e super secreta Muito, 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 muito secreta Ultra, super secreta Perigosa Perigosa Perigosa, entendi Eu sou perigoso também Eu sou o perigo Meu sobrenome é perigo Isso aí, filho E qual é a missão perigosa? O que acontece é que a gente tinha, sabe, como eu posso te dizer, a gente tinha uma pizza É, uma pizza Vocês tinham uma pizza? Cadê a pizza que eu quero comer? Ela A gente não tem mais ela Você não tem mais a pizza Mas é só achar ela, né? Não, é porque o Power Ranger vilão lá, ele roubou a nossa pizza O Power Ranger vilão roubou a pizza de vocês, isso é sacanagem Quer saber? Eu posso ajudar vocês Afinal, agora eu também sou um Power Ranger, igualzinho a vocês Olha o Ranger amarelo, eu É, é, isso aí, isso aí Você pode ajudar a gente e tudo mais Isso E vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, tá bom Mas vocês sabem onde é que fica a base deles, pelo menos? Bom, é verdade, né? A gente meio que não sabe onde fica porque ela é muito secreta Pai, eu acho que tem que abrir a garagem pelo lado de fora Aí eu abro Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá Ah, tá bom Já pode entrar no carro aí, que eu já tô aqui Eu que vou dirigir, eu Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Relaxa, 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 mãe Pode entrar aí, mãe Pode entrar aí Pode Deixa que eu dirige Deixa que eu dirige Pai Eu que tô dirigindo, pai Relaxa, 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 relaxa Carvalho Ô, pai Ô, pai O quê? Por que tem um prédio ali com dois coisas de Power Ranger? Eu não sei Minha base é ultra sequeta Ultra sequeta? Eu grav Minho, po Ela tá ansiosa. Calma, calma, eles vão vir, eles vão vir. Mas isso daqui era pra ser uma base ultra secreta? Eu acho que era, filho, mas... Pelo visto, não é tão secreto assim. A gente que é meio bumbum, não sabe... Mas isso daqui não parece muito uma base de vilão. Olha ali, tem um monte de coelhinho ali. Olha que legal. Eu acho que ele não pode entrar. Vamos entrar, vamos entrar. Eu vou entrar e abraçar todos eles. Pai. O quê? Por que eles estão tentando me atacar? Eu acho que eles não gostam de você. Ai, filho. Meu Deus do céu. Tá bom. Toma, toma. Vamos lá, vamos lá, filho. Toma, que eu vou... Calma, calma. Meu Deus, eu sou muito forte, pai. Calma, calma, calma. Vamos lá, vamos lá. Meu, papai. Eu não sei como, mas eu acho que eu sou mais forte que você. Ai, filho. Toma. Mais forte que eu, isso não existe nunca. Como... Ah, é que você é o Ranger Vermelho, não tem como eu ser mais forte. Ai, eu tô preso. Calma, calma. Calma, calma. Eu vou derrotar esses coelhinhos. Pilantras. Ia. Toma, que eu vou... Foi que eles são bem lentos. Ia. Isso daí é tranquilo. É, isso daí. Essa é a parte boa. Eu acho que eles andam a... Mas não tinha aquela coisa de que a tartaruga é mais veloz que o coelho? Lebre? Alguma coisa assim? Ah, eu acho que sim. Por isso que eles são bem lentos, né? Ah, é. Isso daí mesmo. Eu acho que isso aqui é uma lebre. Ai, cuidado comigo. Ai, cuidado. Cuidado. Foi mal, pai. Foi mal. Foi mal por isso, gente. É que eu sou muito forte. Não consigo conter. A minha... A minha... Ai, minha fortitude forte. Toma essa daqui. Coelhinho... Eu achava que esses coelhinhos... Ai. Meu Deus. Toma coelhinhos fofinhos. Toma essa. Calma, calma. Você... Você tem como dar... Você não é os Power Rangers mais fortes assim? Não tem como você ficar mais forte? Alguma coisa assim? Bom, a gente é forte, mas... Assim, né? Toma. Toma. Ai. E sempre tudo é assim tão fácil. Ah, não é? Mas eu achava que ser Power Ranger era ser bem forte, assim. Quase indetrutivel, imbatível. Não era, não? A gente é forte, mas... É... É... Você sabe, né, filho? A gente tá... Pai, eu acho que a gente não precisa derrotar todos. Vamos, vai. Sai daqui. A gente pode... A gente pode avançar. Bora subir de elevador? Vamos lá, vamos lá. Vamos. Tem um elevador? Tem um elevador aqui. Isso aqui é um elevador? Ah. Olha um elevador. Entra aí, mãe. Entra aí. Olha. Ai, cheguei. Ai, meu Deus. O que que é? Ai, eu acho que... Tem robôs... Tem robôs lentos também. Tem robôs lentos também. Toma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma aí, calma aí. Vou acabar com eles, pai. Relaxa. Toma. Vai, 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 vai. Iá. Não usa... Não, eu não vou usar esse Articrag aqui, não. Porque... Porque pode ser que o chão desabe, né? É verdade. Toma aqui. Iá. Pai. Oi. Será que... Será que assim... Eu tenho um Megazord também? Ah, eu creio eu que sim, né? Todo Power Ranger consegue ter um. E cadê? Eu não sei, filho. Você não sabe... E você tem Zord, pai? Eu tenho, mas... E cadê? Eu não consigo usar ele aqui. Mas cadê o Zord? Eu não sei, filho. Você não sabe, pai? Você não sabe onde é que tá o Megazord, pai? Tá, filho. Vamos sair daqui. Deixa esse cara aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá bom, vamos lá, papai. Tá na hora da gente acabar com o último. Caramba, vocês são rápidos, hein? Tá bom. Os rangers mais fortes estão aqui atrás dessa porta. Papai e mamãe. Eu irei proteger vocês. Eu irei. Eu. O grande, pequeno Luanzinho. Ah! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Socorro! Socorro! Vai! Cuidado! O papai tá meio quieto, né? Papai? Aconteceu alguma coisa? É que ele tá concentrado. Ah, então tá bom. Toma essa daqui. Vamos lá, filho, vamos lá, filho. Vamos lá, filho. Bando de pilastra! Pizzas! Você quebrou o outdoor deles, papai. Desculpa, filho. Deixa que eu conserto aqui. Olha, eu tô me confundindo. Eu já não sei quem mais sou eu. Eu também não sei quem sou eu. Eu também não sei. Tem dois azuis e dois vermelhos. Não dá pra saber. Ai, ai, ai. Calma, calma. Toma essa. O vermelho tá lutando contra o azul. Toma essa. Ai, meu Deus! Não, eu não sou azul. Eu vou atacar o azul. Eu vou atacar o azul. Pronto, já foi um. Já foi um. Foi mal, mãe. O azul é esse daqui, ó. O azul escuro. Ah, o azul. Ah, vamos lá. Falta só ele. Acho que é. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que eu tô muito... Ai! Toma! Essa aqui... Quem que tá jogando raio? Eu acho que eu sou eu. É a minha espada. A sua espada? Mamãe, a sua espada é de raio? Legal, né? Caramba. Gente! O quê? Olha pro chão. Aqui tá as pizzas. As nossas pizzas. Tá pegando o frango. Cuidado. Calma, calma, calma. Pega as pizzas. Pega as pizzas que tá correndo. Vamos pegar, vamos pegar. Pega. Pega as pizzas que tá correndo. Vamos lá, vamos lá. Eu acho... Eu acho que essa vai ser a melhor família que eu poderia ter na minha vida. A família dos Power Rangers. AHA!